As imagens foram registradas pelos próprios cantores e colocadas na internet. Os artistas são esses dois rapazes. O Luiz Felipe, que veio do Maranhão, inclusive viralizou na internet recentemente, cantando na rua com a Maraíza. E o Eduardo Matheus, conhecido como Bigode. Alguns vídeos feitos pelas pessoas que estavam no bar registram os momentos anteriores à confusão. No momento que a gente chegou para cantar no bar, as pessoas receberam a gente super bem, estavam pedindo música. No finalzinho a gente pediu uma contribuição espontânea, as pessoas ajudaram a gente. E a gente continuou cantando ali o que as pessoas pediam para a gente. E a gente fez o procedimento normal. Depois a gente estava conversando com alguns clientes, eles queriam pegar nosso contato para eventualmente fazer alguma festa, aniversário, enfim. Como a gente sempre faz. Nisso que eu estava conversando com alguns clientes, ele passou por mim e começou a coxichar e a me xingar. E eu não entendi, eu não sabia nem que ele era dono. Eu não quero saber você daqui para lá, da calçada para lá, não sei o quê. E esses dois rapazes, que apesar de andarem em dupla, não são uma dupla sertaneja, todos os dois cantam solo. Enquanto um está ali se apresentando, o outro está fazendo os vídeos para a internet, está ali dando qualquer manutenção que precisar, técnica no microfone, na caixa de som e vice-versa. Enquanto um canta, o outro apoia. Eles já tinham cantado na porta de outros bares, lá em cima. E aí no fim da noite, quarta-feira, já era por volta de 11 horas da noite, eles vieram terminar aqui neste bar. E aí, segundo os rapazes, eles ficaram ali, do outro lado da rua, cantando. Teriam cantado algumas músicas, o público até estava gostando. Mas, o proprietário do bar, aparentemente, não estava gostando daquilo. Segundo ele, porque aqui, como vocês podem ver, olha lá, são vários prédios. São muitos moradores do alto. E como a gente sabe, o barulho feito embaixo, ele vai parar dentro da casa da pessoa. E aí o proprietário falou que o pessoal estava reclamando. Ele atendia o telefone achando que era um pedido de delivery, mas não. Eram vizinhos reclamando, perguntando, ó, quando é que vai parar o som? Alguns sendo até mais ríspidos, segundo o proprietário. Foi aí que eles iniciaram uma discussão, aqui na calçada. Um dos rapazes foi até lá do outro lado, para pegar o microfone. Quando o proprietário viu que ele estava pegando o microfone, o proprietário ficou muito nervoso. E foi aí que começou a confusão. O dono do estabelecimento dá a versão dele. Não dá para um cidadão que está com a cara cheia de cachaça embriagada, que se fala como cantor, admiro muito todos, não tenho nada contra. Mais ao mesmo tempo, o carro chega a beber, às 11h30 da noite, uma caixa de som daquela, fazia maior barulho, maior abaderno. Todos pediam com a educação uma coisa, outra pessoa não te respeita, aí que aumenta mais o trem e fazia aquela arruaça mesmo. Ele conta que recentemente foi notificado pela AMA, e sem ser o culpado pelo barulho. Talvez por isso perdeu a cabeça. Quando a AMA chega aqui, a fiscalização municipal, ela não quer saber se é o cara ou fulano, ela quer saber que eu tenho que resolver o problema. Não gosto de você chegar aqui com o carro de som ligado. A AMA já veio aqui de te notificar. Se você quiser, eu pego ali dentro e você vê também a notificação, mais ou menos um mês e pouco atrás. E aí o carro chega com uma caixa de som dessa de... E olha que ficou mais ou menos 40 minutos, nós pedindo, de 10h30 da noite, mais ou menos 11h e pouco. A confusão foi resolvida ali mesmo. Fizemos um boletim de ocorrência na Polícia Civil e ele pagou o negócio que quebrou aqui, né? Deu 100 reais pra gente, né? Ele deu 100 reais pra você? 100 reais pra gente, porque os policiais orientaram a gente a resolver ali e tal. A gente é inexperiente, a gente não tem ninguém por nós. A gente acabou aceitando. O mal do brasileiro é não aceitar ver o outro ganhando a vida dele, tipo assim, honestamente. Eu acho que é isso que atrapalha o nosso trabalho, porque não tem outro motivo. A galera gosta, o povo apoia e se tá incomodando a gente desliga. Mas o problema principal é o dinheiro. É o dinheiro. É o dinheiro. É o dinheiro. Obrigado.